E voltamos com mais Crimson Tactics, galera. Bom, vamos continuar de onde a gente parou. Não exatamente, né? Eu tava dando uma olhada por aqui pra poder farmar umas... Umas XP's e tudo mais. Eu equipei os bonecos, coloquei umas armas melhores neles e tudo mais. Mas vamos lá. Eu tinha que recrutar um personagem novo, mas no momento eu não vou recrutar ninguém, não. Eu mandei embora nosso espadachim... É... Que tava aqui. Eu preferi ficar com a RH do Twitter apenas. Vamos lá. Vamos pra missão em Lumber Camp. Acampamento dos Lenhadores. Vamos encerrar o Arco dos Samurais. Ou não. Bom. Achamos mais trilhas em volta do acampamento. Algumas delas desapareceram... Desaparecem quando você chega na colina. Se adicionarmos isso às fogueiras recém apagadas... Acho que eles usam esse acampamento de madeireiro como um forte de vez em quando. Vamos seguir a trilha e explorar mais adiante. Talvez encontremos mais pistas se formos pra baixo da colina. Não, espera. Dá pra emboscar eles aqui. Vendo que eles frequentemente fazem acampamento aqui. Eu tenho certeza que eles vão voltar logo. Dá pra pegá-los como refém e fazer revelar a localização e os números deles. Mas tudo isso depende se eles vão voltar ou não. E se eles não retornarem? Eu admito que você tem razão, mas... Meus instintos me dizem que eles vão. Vamos preparar uma emboscada aqui e esperar pelo dia. Uai. Muito bem. Vamos esperar aqui e esperar até o amanhecer. Ok. Que tal fazer armadilhas com as madeiras ali? Hum, sim. Dá pra usar o terreno, nossa vantagem. Como que você aprendeu a rastrear? Você parece ser bom nisso. Minha irmã me ensinou. A partir do momento que eu comecei a ficar decente com o arco, eu costumava acompanhar a Rita nas caçadas dela. Ela me ensinava várias coisas, como rastrear uma presa. Parecia difícil no começo, mas com bastante prática qualquer um se lembra. Hum, lições de caça. Entendo. Venha, precisamos ser rápidos. Não sabemos quando eles vão passar. A gente tá distante dos cavaleiros, né? A gente se desviou legal do plot inicial da história. Tipo, esses plots meio secundários tomaram toda a história. Meseng, eu estava certo. Acorde. Esteja pronto pra cortar a corda ao meu sinal. Ó. Armadilha doida. Ué? Shuriken? Ali. Água atingiu o chão. Vá. Vá verificar. E fique alerta. Você, vai com ele. Qual o problema? Alguma coisa parece errada. Ahn... São eles. São os Soyocans. Ih, mano. Ninjas? Caramba. Alá, doido. Lá em cima. Aqueles vermes contrataram espadachins pra nos matar. Matem eles se quiserem manter suas cabeças nos ombros. Ninguém me contratou, não. Ninguém me contratou, não. Beleza, quem a gente vai levar? RH do Twitter fica. Arrogue sai. Ahn, eu acho que não dá pra levar o necromante, não. Eu gostaria de levar o necromante. Ou poucas ideias. Pra gente upar de nível. Ahn... Mas acho que eu vou ter que tirar. Mas acho que eu vou ter que tirar. Quem é o mais que eu vou tirar aqui? O pistoleiro. Sai o pistoleiro também. Vamos lá. Ficar longe dos assassinos deles. Simbora. Ó, o cara veio pra cima com o cavalo. Ih! Maluco! Ó o tanto de vida que o cara consegue tirar da gente com esse arco aí. Você tá doido? Caraca, dá pra bloquear o... O taunt do discípulo? Não sabia. Ahn... Vamos lá. Nosso... Samurai. Bate no cavalo aqui. Eita, desviou. Sacanagem, mano. Ahn... Vamos lá, minha querida jaqueta. Toma, crítico. Toma! Alguém tem que apanhar aqui, Malu. Olha, eu quero acertar os dois com o machado. Mas eu vou errar. Errei a mulher. E ela vai roubar dinheiro meu. Desgraça. Filha da mãe. Ahn... Vamos curar o carinha aqui, né? Eu fiz várias armas novas. Os personagens estão muito fortes. Não forte, forte, né? Tipo, o Blas é o único que tá matando. O Blas é o único que tá matando com as flechadas dele. Eu vou atirar no cavaleiro ali, mano. Eu prefiro finalizar aquele cara no cavalo ali do que ficar brigando com esses caras aqui. Ahn... Deixa eu ver... Lemme see, men. Vou vim pra cá, pro lado. Toma! 193. Essas clérigas não vão conseguir curar ninguém a tempo. Elas estão, tipo, muito longe. Eu vou conseguir finalizar dois inimigos num turno só. Ou não, né? Tem a questão da poção de cura, né? Que eles vão usar. Muito provavelmente eles vão usar. Ahn... Não... Não... Ahn... Ahn... Vamos vim cá, pro lado. Essa berserk aqui não pode vir pra cá e fazer o que ela quer, não. Toma! Nossa, é muito dano, cara. Nossa, a mulher flanqueou errado. Caramba! Ainda bem que o nosso samurazinho desviou ali. Meio doida ela, né? Flanquear bem ali naquele ângulo. Vamos lá. Habilidade Impaling Icicles Cross. Olha, eu vou acertar o meu discípulo eslavo, mas não tem problema, não. Pronto, matei um. Ué, discípulo eslavo não perdeu vida, não? Caraca, ele não perdeu vida nenhuma, mano. Discípulo eslavo é muito forte, galera. Vai, usa a poção. Pronto. Perdeu o turno aí, otário. Usando poção. Ahn... Vamos lá. Dança da serpente ou só uma porrada normal? Acho que eu vou usar a dança da serpente, porque esse cara não... Ih, tomou crítico. Caramba, mano. Tomou crítico da serpente. Deixa eu ver. Dá pra finalizar essa mulher aqui? Não dá, porque ela é muito forte. Ahn... 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 Por baixo, dá? Deixa eu ver. 58. Tomou crítico. Maluco! A jaqueta tá muito forte. Agora a clériga deles... Não, nem assim ela consegue curar. Ela tá longe. Teve que castar Inner Flame no aliado. Ahn... Um Wild Swing. Será que mata essa daqui? Matou ela. Caralho, discípulo eslavo. Meu amigo. O melhor soldado do batalhão. Ahn... Red. Não. Não. Cara, vou mirar no guerreiro ali, doido. Ou na Berzeca. Vou mirar na Berzeca, vai. Ah, ela bloqueou, filha da puta. Eu tinha me esquecido disso, que ela tinha bloque. Ahn... Não sei se eu ataco... Eu vou atacar esse cara aqui no cavalo. Vamos lá. Breach, Armor... Esses caras são tão resistentes... Que eu tenho que usar isso aqui neles. Senão não vale a pena. Senão fica difícil matar. Vamos lá, clériga. Ahn... Jogou pedra em mim. Caralho. Ahn... Quem eu preciso curar? Magic, Winter... Vamos bufar o mago aqui. Hãn... Ê, desviei. Gastou à toa o ataque aí. Hãn... Tá. Eu bati nessa mulher aqui, doido. Toma. Tomou crítico. O Bash... Caralho, o Bash tá muito forte. Todas as skills tão fortes por causa do crítico que a gente tá dando, do dano alto. É... Vou descer aqui. Ahn... Deixa eu ver aqui. Blazer Burst. Eu acho que eu consigo petrificar esse cara aqui. Quer dizer, stunar, né? Petrificar. Eu vou bater nesse maluco aqui com a dança da serpente. Toma. Toma, cuzão. Não vai se mexer mais. Ahn... Vamos lá, jaqueta. Estuna essa mulher aqui. Perfeito. Dois... Três stunados. A gente só precisa descer agora. E pegar essas... Essas clérigas ali embaixo. Finaliza. Nossa, deu crítico, cara. É muito forte. Ahn... Vem pra cá. Olha o dano do discípulo eslavo, mano. Vapo. 186. Não. RH do Twitter bateu em mim. Tem problema não, RH do Twitter. Eu aceito, eu aceito... A sua violência contra mim. Eu sou macho, né? Macho escroto tem que apanhar. Filha da puta. Filha da puta. Eu posso bater em quem eu quiser. Eu vou stunar esse cara aqui. Não, não tem como stunar, não. Que desgraça. O cara desviou com 70%. Ó. Bloqueei. Pra deixar de ser trouxa aí, otário. Todo mundo atordoado. Eu acho que eu vou pra cima daquela mulher. Vamos lá. Deixa eu ver. Impaling icicles intenso. Dozentão. Dozentão. Tem gente que é fraco contra magia, doido. Eu tenho que saber, eu tenho que saber dessas resistências aí, que eu não tô ligado. Na real, acho que eu até sei. O impaling icicles, ele deve dar dano de perfuração, né? Por isso que eu tô dando mais dano em personagens que tem armadura de placa, né? Tipo armadura mais forte. Os que tem armaduras de couro, eu acho que eu dou menos dano. Porque eles têm aquelas passivas que perfuração só afeta eles se tiver um certo grau. Pra cá, pra baixo, não pega. Acho que eu vou vir direto pra cá. Vou pegar essa mulher no tiro depois. Vai fazer o quê? Inner Flame. Ok. Ela não tem cura, não? Estranho, né? Toma. Derruba do cavalo. Vem pra cá, faz aqui o negócio. Double Edge. Isso significa que eu dou dano e recebo um pouquinho. Vamos lá. Caralho! O discípulo... O discípulo tem uma habilidade muito boa, velho. Pena que ele recebe parte do dano de volta, né? Vamos lá. Stunning Bash. Pronto. Estunei. Caralho, mano. Curo discípulo. Curo discípulo, coitado. Pô, mas eu gostei dessa Double Edge. É uma habilidade muito doida, né? E ela acerta em área. Ela não acerta apenas o alvo. Não, não. Acho que ela acerta só o alvo. Estou viajando. Essa habilidade combinada com os debuffs que a menina dá é interessante. Vamos lá. Frost Dance. Congela o inimigo. Pronto. Congelei a desgraçada. Não vai fazer mais nada. Shield Bash. Vai tomar. Pum. Morreu. Maluco. A gente está muito poderoso. Estamos muito poderosos. Capitão. Vamos vir para cá. Arriba, Capitão. Hipotermia nas costas do cara. Toma. Devia ter feito xixi. Agora o líquido gelado do seu corpo está sugando calor. Vamos lá. 100%. Toma. Acho que eu consigo matar esse cara aqui com uma porrada, né? Vapo. Toma. Tomou um crítico na fuça. Vamos pegar o saquinho aqui, ó. Vamos lá. O que é isso, mano? Só pedrada. A pedra da mulher crita. Mas não adianta nada. Vamos lá. Bash. Tom. Toma. Vou começar a usar mais o Bash. É uma habilidade muito legal. Tchau. GG. Vamos pegar 25 com a RH do Twitter. Ela vai poder usar uma espada nova. E a gente vai ficar muito mais forte. meu amigo, quanto item? Eu queria mesmo pá o necromante. Mas agora já era. O samurai vai upar. Vai RH. Ah, mano. RH do Twitter não pegou nível, galera. Sacanagem. Parece afiado como uma arma. Mas eu nunca vi uma arma com esse formato. Nem eu. Isso deve ser o que cortou as cordas. Isso deve ser o que cortou as cordas. Ah lá, o ninja. Sim, nós cortamos as cordas com isso. Simplesmente. Simplesmente. Isso dito. Acho que é uma arma similar às facas de arremesso. Eita. Eu sugiro que você mantenha as suas armas embanhadas e escute o que eu tenho a dizer. Como pode ver, eu não preciso sacar a minha para lutar de volta. Muito bem. Vamos escutar. Mas não brinca com a gente. Se sentirmos que você vai nos enganar, vamos acabar com você. Mesmo que a gente morra tentando. Parece que os Bravians deram uma mexida com você, né? Mas não se preocupe. Eu observei você lutando o suficiente para conhecer sua força, Mezenga Freak. Quem é você? Como sabe o nome dele? Eu sei o seu também. Eu sou Hyo Nishio, do Soya Kans. Eu pus os meus olhos na bandeira branca por uma aliança. Ah, para conseguir roubar o Tsuyosano Akashi. Eu não vou ler essas porra quando for complicado, não. Tsuyosano Akashi. Mas eu decidi contratar o contrabandista primeiro. Ah, foi ele que contratou aquele babaca lá que invadiu a cidade. Porque suas ideias... Porque suas ideias vão de encontro com aqueles assassinos. Como assim? Não entendi. Ah, tá. Mas eu decidi contratar os contrabandistas porque suas ideias são diferentes das deles. Então você está por trás do ataque à Bravia? Não. O ataque que você testemunhou foi feito por eles próprios. Ok. Então não foi culpa deles. Eles estavam meramente tentando adquirir mais tesouros do que nós pedimos. Bom, de qualquer maneira, você estava certo sobre nós. Nós nunca apertaríamos as mãos daqueles criminosos que roubam relíquias sagradas dos outros. Então, o que acontece agora? Ela era uma Soyoukan também. Aquela espada pertencia a nós por direito. Eita, maluco. De quem que é a espada? Ena Hajime. A dona da Tsuyosano Akashi. Meu Deus do céu. Nasceu ambos Soyoukan e Bravia. Quando os clãs eram unidos em harmonia. Ela dominou as artes Soyoukans e Bravians também. Eventualmente se tornando a mais poderosa entre ambos os clãs. Uma lenda. Mas os Bravians, ressentidos com seu segredo, consideraram nossas habilidades como covardia. Eles se arrependeram da herança. Eles negaram a herança Soyoukan. E mataram ela. Ô, louco. O quê? Sim. Eles vão dizer outra história pra você, eu tenho certeza. Porque é assim que tem sido... Desde que os clãs se separaram... E brigaram pela espada. Mas... Se você acredita ou não, a escolha é sua. Eu quero que você derrote os contrabandistas e devolva a espada pra mim. Eles quebraram nosso acordo e vão tentar vendê-la. Ok. Você fica aí contratando esses criminózinhos... É... Ah, tá. Você não fica contratando ladrõezinhos por aí? Pega a espada você mesmo. Com suas habilidades de jogar shuriken por aí, deve ser fácil. Cuidado com as suas palavras, rapaz. Podem ser as últimas. Consiga a minha Tsuyo-san ou Akashi. Está na caverna do outro lado do vale, Guilfrey. Um desfiladeiro, no caso. O que é mais próximo da costa. Tenha em mente. Podemos estar próximos das suas sombras. Se nos perseguir... Se nos perceber antes... Do que o esperado suas cabeças podem rolar. Como assim? Ah, tá. Eles vão ficar vigiando a gente. Se a gente fizer algo errado, eles vão matar a gente. Velho, eu não quero fazer acordo com esses caras, não. É tudo maluco. Ah lá, mano. Ele usou a bomba ninja. Ele quer que a gente recupere a espada pra ele. Mas eu não confio nesse cara, nesse ninja. Eu não confio nele. Vamos vir aqui na Brávia, na cidade. Ouvir toda a história, né? Eu tinha minhas suspeitas, mas... Eu esperei que os Soyocans não fizessem algo tão baixo como contratar contrabandistas. O desejo por paz... Nublou meu julgamento, pelo que parece. Deve ser por isso que nossos confrontos diminuíram. Eles estavam tramando adquirir a espada sagrada de outra maneira. Mestre, devemos informar o conselho pra já. E convocar todo mundo. Oh, e o quê? Depois disso, o quê? Recuperamos a espada... E invadimos o território Soyocan. Isso vai ensinar a eles... A não mandar ladrões fazerem coisas covardes aqui. E pra que propósito essa lição serve? Não seja tolo. Não fale de guerra com tanta... Banalidade. Você, de todos, deveria saber o sofrimento que isso traz. Você diz que devemos ensinar a eles. E ainda assim... Você... Age como eles. Mas, Mestra, eles... Silêncio. Eu não quero mais ouvir nenhuma palavra de você sobre esse assunto. Deixe-nos. Retorne só depois que você estiver mais calmo. Caramba, mano. Que Mestra foda. Caralho. Geração Z. Eu não tanco uma velha dessa, não. Eu peço desculpas. Perdi meu temperamento. Todos nós perdemos o temperamento quando o assunto são os Soyocans. Todos nós perdemos alguém querido nesse maldito feudo. Aracan perdeu os pais. Eu, meu irmão e o Soyocan sofreram a mesma coisa. Mas eles ainda persistem. Mestra Kamei, vai nos contar seu lado da história? Eu vou contar, mas... Mas como Hio Nishio disse... Nossa história é diferente da deles. Nenhum dos que vive hoje pode confirmar... A verdade. Ambos os clãs estão dispostos a viver pelo ódio um pelo outro. Ódio que... Ódio que fere nossos ancestrais, né? Não me entenda mal. Eu derramarei sangue sem remorso pra proteger meu povo. Mas eu só não gostaria que fosse por ódio. Foi a morte de... A morte de... A morte de Ena Hadimi é diferente em nossas histórias. A morte dela... Dividiu dois clãs... Fazendo com que um odiasse o outro... Pela arte da batalha que o outro dominava. Ena foi nomeada sucessora dos Soyo Kans... Pelos aldeões do vilarejo. Nós acreditamos que eles também... Armaram a morte dela e culparam os Bravians. Por influência sobre o clã? Sim, correto. Como era a mais forte de ambos os clãs... Ena era favorecida por todos. Ela foi escolhida pelos líderes de ambos os clãs como sucessora. Deixando todos eles sem poder algum. No entanto, ela foi encontrada esfaqueada pelas costas... Com a própria espada dela antes da sucessão dela se tornar oficial. Nenhum clã tem pista de como isso aconteceu. Eu gostaria de pedir... Pra quem você vai entregar a Tsuyosa no Akashi... Se você conseguir recuperá-la? Cara, eu vou devolver pros Bravians. Porque... Se eu puder escolher... Eles até agora... Estão sendo atacados pelo outro clã de maneira injusta, né? E covarde, né? Eu não sei. Pra ser sincero... Eu tô mais preocupado com... O que nós vamos enfrentar. O perigo dos cavaleiros ficam mais próximos a cada momento que passa. Espero que possamos retornar ao Whitestone na hora certa. Olha... Eu consigo entender. Muito bem. Você pode decidir no momento. Eu confio que você fará a decisão correta. Enquanto suas preocupações... Eu vou mandar batedores imediatamente... Pra trazer notícia das Marshlands. Cara, eu acho que eu vou entregar a espada pra eles. Pros Bravian. Porque esses ninjas aí só... Tão causando problema. Tão sendo covardes. Tão contratando assassino. Deixa eu ver aqui na guilda. Se eu consigo recrutar um mago de fogo, hein? Ah, não. Ó, um necromante. Olha. Vou te dizer um negócio. Talvez eu use esse necromante aqui, galera. Uma assassina. Mas custa caro. Sete mil que custa um necromante, doido. Olha, tem Rise, Decay, Summon Ghoul 2, Horde, Summoner. Olha. Deixa eu ver um negócio. Se vale a pena recrutar um necromante. Esse meu mago aqui, o poucas ideias... Ele não tem elemento. Agora que eu tô vendo. Cara, poucas ideias, vaza. Na moral. Vaza poucas ideias. Desculpa aí, mano. Você vaza aí. Tchau. Tchau, poucas ideias. Vamos recrutar aqui um... Um necromante fodão aqui. Nível 27 com elemento trevas. Darkness. Pronto. GG, mano. Contratei. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver os itens que ele começa. Ele não tem livro. Vou colocar um livro bom nele. Nível 20, nível 25. Pronto, olha. E os circlets que ele tem? Nível 25, nível 20. Ele já tá equipado com esse item. Nível 20, nível 25. Cara, stun guard. Isso aqui não é muito bom, não. Era bom ter silence, né? Vamos lá. Aluminium amulet. Pronto. GG, mano. Temos aqui nosso necromante, galera. Ele só não tem magias de trevas pra usar. Ele vai ter que aprender. No magic learned. Pera aí. Dá pra comprar? Vamos comprar aqui no shop. Eu realmente quero usar esse necromante. Vamos lá. Cruel Strength. Compra. Dangerful Slashes. Compra. Shadow Drain. Compra. Arcane Smog. Compra. Relentless Evil Spirit. Isso aqui é novo, galera. Olha, isso aqui é novo. Magias novas. Glacial Crush. Isso aqui é novo, doido. Ei. Isso aqui é tudo magia nova. Legal. Vamos lá. Cadê o nosso mago de gelo? Nosso mago de ice. Glacial Crush. Esmagamento glacial. Eu vou tirar. Tira isso daqui. Não vamos causando magia de suporte não, tá? Pronto. Vamos lá, necromante. Learn. Relentless Evil Spirits. Arcane Smog. Shadow Drain. Dangerful Slashes. Cruel Strength. Meu inglês é tão bom. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou usar Relentless Evil Spirits. E causar dano aos poucos no inimigo. É isso. Conseguimos. GG, mano. Caralho. A gente tá muito foda. Ah, o Ser Emerick voltou. Porra, mas ele voltou com os itens ruins, galera. O Ser Emerick sempre volta com itens ruins. Evil 20, os itens. Ele vai embora. Ele volta com itens ruins, cara. Eu nunca entendi isso. Ó, Greta não. Dracospire. Usa essa daqui. Pronto. Eu vou ter que equipar de novo o personagem, porque ele volta com itens ruins. Pronto. GG. Caramba, que troll. Esse daqui. Ah, ganhou uma habilidade nova. Dance Fever. Caramba, quando atacado no melee, performa a última dança que usou. Caramba, que roubado. Que roubado, velho. Se me atacarem no melee, eu vou performar a última dança que eu usei, que seria stun ou espada de fogo. Legal. Eita. Guilfrey Cave. Ah, pensei que eu fosse ter que fazer uma dungeon enorme. Hum, parece que só tem um guarda. Eu vou atirar nele com meu arco. Espera, isso é covardia. Guerreiros não devem sujar sua honra com tais táticas. Se ele ver a gente, ele vai alertar os outros. Eliminar ele em silêncio vai nos dar uma chance em batalha. Lutar com eles aqui fora vai dar pra eles a oportunidade de escapar com a espada. É correr pra cima do inimigo. É honroso, mas é tolice. Caramba. Eu entendo, mas... Caralho, Blast. Headshot. Vamos nos mover rápido. E aproveitar o benefício da surpresa. Seu caminho é... Seu caminho é honrável, mas batalhas requerem diversas estratégias. Afinal de contas, nem toda batalha é a mesma. Venha, vamos. Vamos. Caramba. Caraca, o cara tirou a flecha dele. Quebrou. Maluco. Acreditou que fosse... Se você acreditou que fosse me derrotar, esse foi o seu erro. Vamos fa... Vamos roubar suas coisas e decorar nossas paredes com suas cabeças. Ah, foi por isso que Rida odiava brigões. Era por isso que Rida odiava brigões. Caraca, mano. O cara catou a flecha dele. Quebrou. Derrote Algar Seymour. Beleza, eu não preciso derrotar todo mundo, né? Vamos lá. O nosso Cavaleiro Dragão já tá aqui. Sem o dragão. Porque eu... Eu por algum motivo eu tirei o dragão dele. Droga. Ahn... Vamos tirar a assassina. Cadê o nosso Necromante? Pronto. Nossa, agora a gente tá tipo ultra safe. Vem pra cá. RH do Twitter. Vem pra cá, espadachim. Vem pra cá. O Blast fica aqui. Jaqueta. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Acho que tá bom. Começa. Eu não vou colocar o dragão. O dragão é bom, mas não é toda luta que o dragão é bom, galera. Tipo... Tem luta que eu... Ocupo muito espaço. É bom ter só o personagem. Ahn... Vamos lá. Vamos usar a defesa. Porque eu não quero morrer. Jaqueta. Eu tenho alguma magia? Energize. Olha só. Ahn... Wits. Eu não lembrava que a jaqueta tinha magia. Vai lá, jaqueta. Ahn... Vem pra cá. Jaqueta não. Ahn... RH do Twitter. Ahn... Tá. Vamos vir pra cá pro meio. Dragonsbane. Eu não tenho nenhum dragão aqui pra enfrentar. Vamos só vir pra cá. Bloqueiei, cuzão. Otário. Eita, ele deu dois ataques. Eu me esqueci. Porque esses personagens fazem isso. Ahn... Vamos vir pra cá. Batendo esse inimigo aqui. Eu não tinha visto ele aqui não, hein. Agora que eu vi ele aqui. Ahn... Jaqueta. Nas cuestas. Tome. Ahn... Summon Ghoul. Olha. Quando eu tiver 150, eu sumono. Ah. Replanish enche MP. Vamos lá. Pronto. No próximo túnel, eu sumono o Ghoul nível 2 aqui. E ele vai fazer o estrago, hein. Longbow. Toma. Ah, bloqueou. Filho da mãe. Safado. Safado. You are very safado, meu bom. How can you be so safado? Nossa senhora. Eita. Caralho, quanto dano, cara. Você tá doido? Toma. Assassino vai pra onde? Lembrando que se a gente matar o Berserk, acaba, né? Mende. Eu posso até curar o cara aqui. Não sei se vale a pena. Acho que não vale a pena, na moral. Vamos lá. Impaling icicles. Será que Krita? Não, mas deixou na merda. Ó, o cara não vai conseguir atacar ninguém, esse cara. Beleza, eu posso curar o aliado agora aqui. Eu vou tomar uma flechada, eu já tô até vendo. O mago, o clérigo, vai tomar uma flechada que vai arrancar metade da vida. Vamos finalizar esse cara aqui. Se defender de novo, irmão. Morreu. Se tu tivesse defendido de novo, irmão. Não tinha nem o que falar pra você. Tu era o campeão, tu era o principal do jogo. Vamos lá. Ó, pegou o high ground, ó. Eita, que o mago tomou 141. É muito dano, cara. Serpente dance. 97. Pronto, stunamos o discípulo eslavo deles. GG. Vamos vir aqui com o nosso cavaleiro dragão. Cavaleiro dragão. É o sol, cavaleiro dragão. Toma, otário. Se derrubar ele, acaba, né? Vamos lá. Ghoul nível 2. Esqueleto, fantasma. Acho que eu vou fazer um espectro. Pra ele poder rasgar, arranhar as costas dos outros. Que nem uma jaguatirica. Vamos vir pra cá. Acho que eu vou ter um necromante em todas as pares do jogo. Porque, sinceramente, o necromante... Ele... Se a gente... Filha da puta, desviou. O necromante, ele equipara o número, né? Então, vale muito a pena ter um necromante. Vamos lá. Pegou nos três, mano. Pegou até no meu. Sem problema. Ih! Ele não morreu, não. Ah, ele tem uma passiva. Eu conheço essa passiva, mano. É quando... Quando o Berserk é derrubado, ele... Ele se recusa a morrer da primeira vez. Quase finalizei o desgraçado. Vai receber cura agora. Jaqueta. Vem pra cá. Ei, filha da puta, desviou. Vamos ver o dano que a gente vai levar agora. Eita, hipotermia. A gente rushou o dano no cara. Agora aguenta, né? Agora o cara vai curar o outro. Vai topar. Droga. Ele tá stunado. Não vai fazer nada. Mas o outro espadachim vai... Ô, otário. Desviei. Vou dar bash aqui. Vai bater um no outro. Esse aqui tá... Acho que eu vou ficar parado aqui, né? Não vou deixar andar, não. Nossa, ele andou mesmo assim. Ia da puta. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos pras costas da assassina aqui. Olha o dano. É um dano bem mais alto do que o fantasminha normal daria. Eu posso dar um dano mais forte vindo aqui. Habilidade. Impaling icicles. Não, peraí. Impaling icicles. Cross. Putz, eu vou acertar a mulher aqui. Vou acabar causando dano na minha amiguinha. Intenso. Pronto. Causar dano no cara. Ele não morreu da primeira vez por causa da passiva, mas talvez ele morra agora. Vai lá, arqueiro. Mirou no meu esquerdo. Ah, mirou no fantaminho. Ficou com medo. Vamos lá. Headshot. E não dá. Deixa eu ver se daqui dá. Dá. Morreu. Pronto. Conseguimos, galera. Conflito resolvido. Sem perder muito tempo. Como o personagem principal era o Berserk, foi fácil. A gente não precisou matar todo mundo. Mas, se ele fosse um guerreiro mais formidável, tipo um guerreiro de duas mãos, ou um que tem escudo, não ia dar pra fazer isso, não. Decapitá-lo era realmente necessário. Ele já tinha sido derrotado. Sem mencionar que ele teria sido... Ele teria morrido pelas feridas dele, de qualquer maneira. É uma tradição que nós Bravian seguimos. Nós libertamos os nossos oponentes da dor assim que... Assim que derrotamos eles. Caramba. Tecnicamente é misericordioso, né? Ah... Encontrar a Tsuyo Sanu Akashi... Encontra a Tsuyo Sanu Akashi e pegue o que você quiser. Vamos esperar do lado de fora. Tá bom. Aqui tem o minério foda. Aqui tem o baú. Caverna escura. Sem sentido. As crenças dele estão revoltando ele, de dentro pra fora. Ele tinha falado algo sobre a caverna ser estranha, né? Sim, mas... Essa lição ele precisa aprender sozinho. Assim como nós... Aprendemos lá em Whitestone. Olha. Vamos lá. A gente ganhou alguma skill? Não, né? Opa. Eu não joguei com ela, né? Against all odds. Tem mais chance de acertar o inimigo com uma skill com um ataque se ele tiver debuff, tá? Mas eu não vou jogar com ela tão cedo. Vamos vir aqui no tarô, rapidão? Ah... Vamos pegar esse status aqui. Ah... O Imperador. TP. Vamos usar tudo aqui. Ah... O Homem Enforcado. Agilidade e Destreza. Força pra mim. Homem Enforcado a gente usa pro... Blast, né? Justiça. Força e Vitalidade. Eu preciso usar essas cartinhas pra ficar mais forte, né? Ah... Vitalidade. Vamos lá. Cadê o Blast? É legal. A história vai passando. O Blast vai ficando mais... Maduro. E os outros personagens vão cometendo os erros que ele cometia. Isso é interessante. A história do jogo é maneira. Não é todo jogo assim que tem uma história boa, galera. Vamos lá. Atsuio-san no Akashi. Eita. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Uma lâmina bonita, de fato. Por que você está aqui? Clã... Escória Soya Kahn. Por quê? Por causa da espada, é claro. Eu não tenho tempo pra perder com você. Então Vocês são os que estavam ameaçando Mezenga naquela noite Você cometeu um erro em achar Que ia tirar a espada de nós Meus espiões me disseram Que os cavaleiros Já cercaram a fortaleza de Whitestone Mas ainda tem uma chance Nos dê a espada E eu vou acompanhar você Com meus homens até o Whitestone E eu jurarei fidelidade a bandeira branca Eles sempre terão aliados com os Soyocans Tá tentando convencê-los com suas mentiras? Eles já se aliaram aos Bravians Eles não precisam de enganadores como vocês Rápido, vem pro meu lado Eu cuido de você Cara Vou correr pro Aracan Pro nosso amigo Samurai Eu acho que se o Aracan ficar com a gente Ele vai conseguir É... Se livrar desse ódio aí Então, você fez sua escolha Desapontador, mas Não me surpreende Eu não me importo com sua guerra Eu vou honrar a nossa aliança com os Bravians E considerar que eu fiz a escolha certa A Tsuyo-san ou Akashi é nossa Devemos levar ela de volta a qualquer custo Vai morrer todo mundo Ah, tá Quem é o tiro aqui, hein? Sai você, assassina Ahn... Discípulo fica É claro Aracan fica Ahn... O Necromante sai Eu acho que só os parrudos vão dar dano aqui Ahn... A jaqueta fica Deixa RH do Twitter Vou tirar os magos, na moral Deixa só os parrudos brigar Vamos lá Meu amigo Quanto ninja Olha os dedinhos dele Ó Concentrando o chakra, mano Vai ninja, vai Errou, otário Deu miss, né, cuzão Caga-tronco Ahn... Vamos lá Vamos pra cá O Akisashi Toma Ahn... Esses ninjas tudo caga-tronco, galera Não pode dar mole, não Toma Pura nas... Nas costas Ahn... Essa ninja aí Não fez nada Acho que mulher A ninja mulher É... É igual o ninja homem, né Não faz porra nenhuma Vambora Ahn... Discípulo eslavo What are you going to do, discípulo eslavo? Acho que eu vou vir pra cá, pra frente Da marcha dada Toma, ninja Toma Os ninjas não se curam, galera Ahn... Pelo que eu tô vendo Quem cura quem aqui Quem é que vai curar quem? Eu acho que eles não têm magia de cura Eles devem usar só poção, né Ahn... Toma Vou deixar todo mundo na merda E rezar pra dar certo Ahn... Tô com medo de tomar porrada Se eu vier pra cá Vamos bater aqui Toma Ahn... Ahn... Vem pra cá Lança Maluco Tamo indo bem Ei, ela errou Se tivesse acertado Ele morria Se tivesse acertado Esse cara tá morto Lembrando que é só derrotar o Ryo, né Que é o principal O resto que se foda Ah, mano Bloqueou Droga Tchau 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 Headshot no Ryo Hum, tomou crítico Tomou Puts, mano, vou ter que focar o Ryo Vou ter que focar o Ryo, galera Caramba, eu não queria focar o Ryo Mas vou ter que focar Tá de sacanagem, você bloqueou, amigo Caralho, velho O cara bloqueou meu ataque, doido Quem tá com a vida baixa aqui? Não é você, não é você Não é você Não é aqui, não é aqui Não é aqui, eu vou correr Eu vou correr I'm gonna run away Run away Ah, peraí Vem pra cá Não, peraí, doido Vem pra cá O discípulo ainda não tem Olha, será que mata? Não, não gritou O Ryo ficou na merda, mas não morreu Ih, matei o Ryo GG Não, não matou ainda Ah, merda Ele foi derrotar, mas não morreu Vamos ver Pesce Pensei que o Ryo fosse Acho que ele só Só morre quando acaba o turno, né Ou quando chega na vez dele De sangrar no chão ali Será que uma elevação me ajuda aqui a acertar esse maluco? Toma, otário Golpe da serpente Tch, 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 tch Acho que eu vou é fugir daqui, doido Pra não apanhar pra esses caras Vamos vim cá pra trás Eu nunca dou crítico com o nosso Cavaleiro Dragão Seria deveras interessante dar uns critinhos de vez em quando Longbow na menina Toma Eu vou vim aqui e vou acertar os dois, mano Desculpa aí Porra Matei um, pelo menos Desculpa aí, jaqueta Vamos vim cá pra cima No próximo turno Não, vamos vim pra cá, mano Proteger o nosso Clérigo No próximo turno Eu vou usar um porradão aqui Vou levar Vou levar um comigo Eu falo logo com os dentes trincados Pra dar raiva já Pra bufar o ataque Nossa A mulher batendo na minha personagem Vocês deviam se amar Não se odiar Aí, vai bater no Clérigo Olha que cuzão É o japonês matando o padre Ah, eu já devia saber É um japonês matando um jesuíta Acho que tá bueno Vamos só vim pra cá Acabar com esse maluco aqui Dança da serpente Estuna, filha da puta Estunei Vai lá O que essa menina vai fazer? Eu acho que no que o Ryo morrer A conta acabar ali Do turno ali Ele acaba a luta Vamos lá Dragons Bane Eu vou usar Mesmo eles não sendo dragões Vamos usar mesmo assim Agora vamos vim pra cá Abilities Vôlei Eu vou usar mesmo acertando aliado aqui Ou dá pra acertar os três? Não dá Tem que acertar alguém do meio, né? O epicentro tem que ser um dos É, tem que ser aqui Nossa, gritou Matou dois Caralho, Blas Olha o personagem pra ser forte, hein? Cura o Cavaleiro Dragão Maluco, o Cavaleiro Dragão é muito forte E a cura tá muito alta também Acho que acabou aqui, doido Vamos tapar o caminho desse maluco aqui Double Edge 93 Caramba Fizemos a jaqueta ficar de joelho Eu acho que o Ryo vai morrer agora, né? Do que o Ryo morrer, acaba Vamos ver Não, não acabou não Tivemos que exterminar todos os ninjas Caramba, doido Toma Toma GG, mano Acabamos com os foot ninjas Eu não queria ter feito isso Mas os ninjas não deram outra escolha Meu, quanta coisa boa Vamos ver A RH pegou 25 Tá todo mundo acima do 25 Já tá todo mundo forte Se o que o Ryo disse é verdade Então a bandeira branca Enfrenta perigo Precisamos retornar a Whitestone imediatamente Eu vi alguns retardatários correndo pela costa Eles devem ter navio Vamos persuadi-los e pegar um navio para as Marshlands Vai poupar tempo Acalme a cabeça Ele pode ter... É, esfria a cabeça Ele pode ter mentido para te convencer a me entregar a espada A entregar a espada a ele Vamos ir para a Bravia e buscar a Mestra Kamei Eita Eu trago uma mensagem urgente da General Kamei Os batedores retornaram com notícias da Fortaleza Whitestone Está sob ataque Fudeu Vá rápido e entregue isso para a Bravia Eu vou acompanhá-los e prover assistência na batalha contra os Cavaleiros Não se preocupem Tenho certeza que seus amigos são tão bons quanto vocês Lidere o caminho, minha lâmina é sua Ah lá, mano Temos um samurai no grupo agora, caralho Os cavaleiros chegaram em Caramba Finalmente A vadia caiu em nossas mãos Entraguei ela ao Duque Arsenio Ele ficará feliz em vê-la acorrentada A Mathilde, mano A Mathilde está viva A Mathilde está viva E o que eu devo dizer a ele se ele perguntar sobre você Diga a ele para esperar mais dois presentes Cara, a Mathilde está viva A Mathilde está viva A Mathilde está viva O que está viva Comunicação Maluco Isso muda tudo galera Bom Eu vou encerrar por aqui meus amigos O Aracan Faz parte da party agora Por que o Sir Emerick e o Aracan São guests? Eu não entendo isso, por que eles são convidados? Por que eles não são permanentes? Membros permanentes do grupo? Isso me incomoda Bom, vejo vocês no próximo Episódio De Crimson Tactics Fui!